Música Como quisiera poder vivir sin alguien 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 Como pudieras Ves naltar Sin amor Como pudieras Ves naltar Ves naltar Sin amor Como pudieras Como pudieras Ves naltar Como pudieras Como pudieras Como pudieras Como pudieras Poder viver sem ti Oh, no Pero não posso Sinto que moro Desolvido o canto Sinto amor Oh, quisiera Poder viver sem ti Como quisiera Calmar minha aflição Como quisiera Poder viver sem amor Como encantaria De igual meu coração Como quisiera Desolvido o canto Como quisiera Guardarte confiado Como quisiera Morrarte de um sufrido Recordar minha aflição Atarece a canção Não, 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 não.